E a pergunta de hoje é, pessoal, como é que é a rotina, como é que o processo... Desculpa, tô embaralhando tudo, mas vamos lá. Como é o processo para o vídeo chegar aí pra você assistir, tá, galera? Então, vou tá contando pra vocês resumidamente de como é o processo. Primeira coisa é a idealização, tá? Um tutorial que chega aí pra você poder assistir, ele geralmente é gravado com muita antecedência, tá? Às vezes ocorre isso, às vezes não, mas geralmente ele pode ser gravado com antecedência. Ele é planejado com antecedência, ou melhor. E nós fazemos roteiro, idealizamos tudo que nós vamos falar aqui no vídeo pra vocês. O vídeo, ele é planejado, e depois de ser planejado, ele é estudado. Fazemos experimentos antes de gravarmos pra trazer pra vocês. O vídeo, ele passa por um experimento. E depois disso, é que o vídeo chega pra vocês, tá? Na verdade, não é bem assim. Depois disso, o vídeo, ele é gravado. Depois que o vídeo é gravado, aí ele vai pra fase de edição. Na fase de edição, pessoal, tem vídeos onde você assiste na sua casa de dois minutos, mas devido a alguns erros, algumas coisas, alguns... Alguns pequenos detalhes, ele pode chegar de cinco a dez minutos. Porém, a versão editada é a versão que chega na sua casa, que chega agora no seu computador, onde você estiver assistindo esse vídeo. Então, o vídeo, ele passa por... Esse corte, que é um corte bruto, digamos assim, onde o vídeo, ele é editado, é finalizado. E depois, a finalização, pessoal, só pra você ter ideia, um vídeo que você assiste em dois minutos, ele demora horas pra ser finalizado. Isto é, até dez horas de relógio pra finalizar um vídeo que você assiste aí. Então, por isso, a gente posta vídeo de doze em doze horas pra vocês, tá, galera? Então, compartilha também, né, galera? Compartilha aí, se inscreve, fala pros amigos, porque não é fácil produzir esses vídeos, tá? Não é nada fácil, dá muito trabalho. A gente ainda tem o trabalho de upar pro YouTube, trazendo uma boa qualidade o vídeo. E assim, vocês contribuem com o like, contribuem com o compartilhamento, contribuem com comentários. Então, é muito importante quando vocês respondem ao vídeo no qual foi feito, no qual está sendo exibido pra vocês. Porque dá muito trabalho. E aí, é muito legal quando vocês participam também com a gente. A gente sente que o conteúdo está sendo aceito por vocês. E aí, produzimos, 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 produzimos mais vídeos pra vocês. Então, galera, espero ter respondido a pergunta. E voalá pra outra pergunta. E aí, produzimos, 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 produzimos